parágrafo, a Bia lê o terceiro parágrafo, quem mais está com o microfone aí que está funcionando? Caio Luan lê o quarto parágrafo, e aí a gente dá sequência, tá bom? Vamos lá. Pode começar, Rafael. Mundo tagarela, o silêncio não casa sede, e é um traço de nobreza. Como se expressar, seja escrevendo, seja falando? Essa é uma das questões presentes desde sempre para a humanidade. Na vida profissional ou amorosa, numa apresentação de trabalho a seus chefes na empresa, ou numa mera conversa de bar, comunicar-se bem faz toda a diferença. Muitos sábios detiveram nesse tema. Quase todos condenaram a verborragia, a eloquência desmedida e sem suntuosidade verbal. A opção é pela simplicidade e pela brevidade. Uma pessoa afetada na maneira de falar ou escrever é afetada em outras esferas. A verdade é que precisa falar uma linguagem simples sem as difíceis, escreveu o filósofo da antiguidade. Eu vou dar sequência, tá? O filósofo Montaigne, em 1533-1592, dedicou linhas brilhantes ao assunto em seus ensaios, coleção, os pensadores da editora Nova Cultural. Montaigne conta duas histórias instrutivas e divertidas. Numa delas, os embaixadores de uma cidade grega tentavam convencer o rei de Esparta a aderir a um esforço de guerra. O espartano deixou-os falar longamente. Depois disse, não me lembro do começo, nem do meio da argumentação de vocês. Quanto à conclusão, simplesmente não me interessa. Bia? Da sequência. Na outra história, dois arquitetos atenienses disputavam a honra de construir um grande edifício. A plateia a qual cabia a escolha ouviu um extenso discurso do primeiro arquiteto. As pessoas já se inclinavam quando o segundo disse apenas, Senhora Ateniense, o que acaba de dizer eu vou fazer. Caio Luan? Montaigne cita seu pensador predileto, o romano Sêneca, segundo o qual, nos grandes arroubos de eloquência, há mais ruído que sentido. Escreveu Montaigne. Gosto de uma linguagem simples e pura, e escrita como a falada, e suculenta, e nervosa, breve e concisa. Não delicada e louçã, mas veemente e brusca. Uma linguagem sem afetação, expressiva em todos os seus aspectos. Não uma linguagem pedante, fradesca ou de advogado, mas de preferência soldadesca como suetônio. Quem continua? Caio Conchon? Não. Os espartanos eram admirados por Montaigne, pela simplicidade com que viviam e se expressavam. Ele conta que uma vez perguntaram a uma autoridade de Esparta, porque não colocavam por escrito as regras de valentia para que os jovens pudessem vê-las. A resposta foi que os espartanos queriam acostumar os jovens antes aos feitos que às palavras. O mundo é apenas tagarelice, e nunca vi homem que não dissesse antes mais do que, menos do que devia, disse Montaigne. Outro mestre de Montaigne, Plutarco, autor de Vidas Paralelas, Palmap, mostrou que falar demais pode ser perigoso. A palavra expõe-nos, como nos ensina o divino Platão, aos mais pesados castigos que deuses e homens podem infligir, disse Plutarco. Mas o silêncio jamais tem contas a dar. Não só não causa sede, como confere um traço de nobreza. Não falar nada é, não raro, a melhor coisa que temos a dizer. Mas uma força irresistível parece sempre nos empurrar para o mundo da tagarelice. Tão bem definido por Montaigne, e então estamos condenados a produzir mais ruído que sentido, para lembrar a grande tirada de Sêneca. Muito bem, vocês já tinham lido esse texto, já haviam realizado o artigo, produzido o artigo aqui com base nesse tema. E aí a minha pergunta é, primeiramente vamos entender aqui, vamos parar somente no primeiro parágrafo. Quais as ideias apresentadas aqui no primeiro parágrafo? Quais palavras vocês não conhecem daqui do texto? Quando vocês realizaram a leitura, vocês não tiveram dificuldade com nenhuma das palavras, conhecem todas? Nenhuma dúvida, queridos, com as palavras aqui, nenhum vocabulário aqui, tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Quem sabe o significado de verborragia? Quem pode pesquisar aí para nós? Rafael está colocando que não conhece as palavras verborragia, sintuosidade e eloquência. A eloquência eu já tinha ouvido falar, mas não sabe bem o que significa. Então vamos lá. Rafael, eu gostaria depois que você pesquisasse, eu vou falar de verborragia e você vai pesquisando as outras, tá bom? E aí você apresenta para a gente. Pessoal, eu gostaria que vocês participassem da aula aí por meio do seu microfone, tá? Vocês já não abrem a câmera, por mais que a gente tenha solicitado. Vocês estão assim, parece que em um processo de negação em participar da aula e aí fica bem complicado, tá bom? Eu gostaria muito que vocês aí ficassem mais ativos aí para participar da aula, tá bom? É importante que vocês tirem as dúvidas, que vocês perguntem, tá? Então, dessas palavras aqui que o Rafael mencionou, a verborragia é o uso excessivo de palavras. Sabe quando uma pessoa não tem segurança no que vai dizer? Ou uma pessoa que não tem uma ideia... Uma ideia boa, uma ideia sustentável, ou vai falar abobrinha mesmo, sabe? Quando a pessoa não tem nada de útil para falar e aí ela começa a falar, falar, falar. Então a verborragia é esse excesso de palavras, tá bom? Quando as pessoas vão aí falar algo sem importância, algo que não tem relevância, que não tem importância nenhuma e aí começam a falar demais, ou quando ela não tem conhecimento e aí ela começa a falar demais porque ela acha que falando muito ela vai conseguir convencer o outro, tá? Então o verborragia é o uso excessivo das palavras. E aí, Rafael já conseguiu descobrir as demais? Eloquência, eloquência e suntuosidade, ou os outros aí já vão pesquisando também, é importante que vocês participem da aula, ajudando aí na pesquisa. E aí, quem já conseguiu? Alguma outra palavra que vocês não conheçam, além dessas apresentadas? Então, enquanto vocês vão pesquisando, nós vamos voltar aqui para a primeira atividade, tá bom? E aí a gente já dá a sequência. A primeira questão é, em grupos, leiam e comentem o artigo Mundo Tagarela, na sequência sintetizem as ideias contidas no primeiro parágrafo. Quais foram as ideias apresentadas aqui nesse primeiro parágrafo? Quais ideias foram apresentadas aqui? Qual foi a questão apresentada? E aí, o que vocês encontraram? A gente consegue perceber aqui, logo de início, que a ideia apresentada é essa questão de como se expressar, seja escrevendo ou seja falando. E que essa questão, ela está presente desde sempre, né? Para a humanidade. Esse parágrafo apresenta também que essa questão do se expressar, ele está presente em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, amorosa, quando vocês precisam apresentar um trabalho, né? aos chefes, um trabalho escolar, um trabalho para os professores, ou meramente essa conversa que a gente tem no dia a dia com os amigos, quando vocês estão com a família. E o autor, ele vem, então, colocando que essa eloquência desmedida, e dessa suntuosidade, que o Rafael já vai apresentar aqui para nós o significado, ela é uma questão de escolha. Mas, a gente deve sempre, de acordo com o autor, ele apresenta que fazer a opção pela simplicidade é muito melhor. Uma linguagem simples, sem artifícios, ela vai ter um efeito muito maior, muito mais eficaz, sobre o nosso ouvinte, sobre o nosso leitor. Muitas pessoas acham que escrever dentro das normas da língua portuguesa é escrever difícil, é escrever de uma forma muito complicada, com muitos recursos, e não é nada disso. Você pode escrever de uma forma simples, de uma forma clara, atendendo aí a todas as normas da língua portuguesa, tá bom? Colocando isso na questão da escrita. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí, dessas ideias aqui do primeiro parágrafo? Senão, já podem organizar aí a resposta de vocês. Então, a ideia principal aqui é essa questão de como se expressar, seja na escrita ou na fala, tá bom? O Rafael compartilhou aqui com a gente que suntuosidade, dinheiro gasta excessivamente. No nosso caso aqui, vai aplicar a dinheiro gasto? Não, né? A essa quantidade de palavras que são proferidas aí sem sentido ou sem função, sem finalidade. Eloquência, competência para discursar, falar, argumentar. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas falarem demais, né? E falarem o que não precisa ser dito. A gente percebe isso não só nos nossos discursos do dia a dia, como também nas redes sociais, né? Que a gente já falou bastante sobre essa questão de falar demais e acabar falando o que não precisa ser dito. Vocês querem fazer alguma colocação aqui dessa questão número um? Não? Pelo menos sim ou não. Vocês podem responder para mim, por favor? Responderam aí a primeira questão? Não? Muito bem. Vamos lá para a questão número dois, então. O título do artigo permite ao leitor antecipar o assunto tratado no texto? Justifique sua resposta. Então, esse título, Mundo Tagarela, ele permite ao leitor antecipar o assunto que será tratado no texto? Sim ou não? De que forma? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. E realmente falassem, meus queridos? O silêncio é bom, é importante, mas a gente... Há momentos que a gente precisa, né? Falar, participar. E aí? Mundo Tagarela. É o nosso título aqui. Ele está... Antecipa o assunto? Ele está de acordo com o tema que vai ser tratado? O que vocês acham? Ninguém quer colaborar? Então, quando a gente analisa aqui o título, Mundo Tagarela, nós temos o adjetivo, né? Tagarela. E ele está ali caracterizando a palavra Mundo, né? Então, o artigo, o título, ele realmente permite ao leitor já saber do assunto que será tratado ali. Porém, essa característica, esse adjetivo Tagarela, ele tem ali uma conotação, uma colocação negativa, tá? E quando a gente pensa aí na palavra Mundo, a conclusão que o texto trata é que provavelmente de um mundo que se fala demais. E quando nós pensamos em falar demais, é falar demais de todos os assuntos. As pessoas andam falando demais de assuntos que elas não dominam, de assuntos que elas não conhecem, e ainda assim ficam tagarelando, né? Então, esse título, ele realmente, ele traz, ele aborda já ali o assunto do texto de uma forma sucinta. Esse título, ele é um título sucinto, mas a gente vê que ele está ali em total sintonia com o assunto tratado. Muito bem, organizem aí a resposta de vocês, por favor. Nós vamos passar para a questão número 3. Muito bem. A Duda participou aqui, né, com a resposta. Ela disse que quando ela leu o título, já imaginou que trataria desse assunto, né? Realmente, o assunto, ele já dá uma ideia e é justamente por conta aí desse adjetivo, né? Tagarelice. Mundo tagarela, né? A gente já consegue aí ter uma noção, mesmo que superficial, né, do texto. Questão número 3. Os artigos de opinião, em geral, apresentam um plano, uma estrutura básica, formada por contextualização, que é a questão polêmica, a tese, que é a posição defendida pelo articulista, a contraposição, que é uma posição oposta à tese, que é a ideia defendida, argumentos contra argumentos e conclusão, síntese ou convite à reflexão. Agora vocês irão identificar no artigo os seguintes elementos. Então, primeiro, contextualização. O assunto abordado é sobre o que? Na letra B, vocês vão identificar a questão polêmica, a tese ou posição defendida pelo articulista, os tipos de argumentos que ele apresentou, foram argumentos de autoridade, foram dados, foram exemplos, quais argumentos, quais tipos de argumentos ele, o articulista, usou aqui no texto. E a conclusão, síntese ou convite à reflexão. Então, nós vamos identificar agora esses cinco elementos aqui dentro desse texto. Como que ele contextualizou esse tema, esse assunto? Observem aqui, retomem aqui esse primeiro parágrafo, que vocês vão conseguir identificar como ele contextualizou. E já em seguida, a questão polêmica e a posição defendida aqui pelo articulista. Esses três elementos, eles estão todos no primeiro parágrafo, tá? Como eu já comentei com vocês anteriormente, o primeiro parágrafo, o autor, ele apresenta o assunto e ele já coloca o seu ponto de vista. Os parágrafos seguintes, que são os parágrafos do desenvolvimento, são aqueles em que ele vai utilizar argumentos para defender o seu ponto de vista. E aí, já encontraram qual foi a contextualização? Ele contextualizou aqui, dizendo que essa questão do comunicar-se, de como se expressar, é uma questão presente desde sempre para a humanidade. Foi dessa forma que ele contextualizou aqui o assunto. Então, essa questão de como se expressar, ela está presente desde sempre para a humanidade. E qual é a questão polêmica? Ela está aqui na primeira linha, no início do texto. Qual é a questão polêmica? como se expressar, né? Seja escrevendo, seja falando. Essa é a questão polêmica que ele vai tratar. E a posição defendida por ele está aqui na terceira linha. comunicar-se bem faz toda a diferença. Aqui nós temos, então, a posição que o articulista vai defender nos próximos parágrafos. Comunicar-se bem faz toda a diferença. Os tipos de argumentos, a gente consegue perceber aqui exemplos. Ele vem contando aqui, ele vem dando exemplos aqui de histórias aqui, uma das primeiras aqui que a história que foi contada, né? Ao rei de Esparta, ali com o objetivo de convencê-lo a algo. Depois nós temos aqui, além dos exemplos, citação, né? De autoridade. A gente vê que ele traz aqui, que fala de alguns pensadores, né? De alguns filósofos. Então, ele, principalmente, ele baseou a questão polêmica de como se expressar, seja escrevendo, seja falando. Defendendo o ponto de vista dele, que comunicar-se bem faz toda a diferença, usando, então, aqui, citação de autoridades e exemplos. Nós vemos aqui que ele trouxe mais de um exemplo para falar sobre o assunto e aqui a fala de especialista, aqui no caso de alguns filósofos. E a conclusão que ele traz, aqui, de acordo com o texto, é que nós estamos, olha aqui, no último trechinho, que nós estamos condenados a produzir mais ruído que sentido. E também ele fala que parece que tem, olha aqui, a melhor coisa que temos a dizer, não falar nada, não raro, a melhor coisa que temos a dizer, mas uma força irresistível parece sempre nos empurrar para o mundo da tagarelice. Então, por mais que a gente saiba que às vezes é melhor não falar nada, parece que é algo sempre nos empurrando, para o mundo da tagarelice. Então, agora vocês podem organizar aí as respostas de vocês, quem ainda não concluiu. A contextualização, a questão da melhor forma de comunicar-se é discutida desde sempre, a questão polêmica, como se expressar, seja escrevendo, seja falando. A posição defendida por ele, comunicar-se bem faz toda a diferença, os tipos de argumento, principalmente aqui, citação de autoridade e exemplificação, e a conclusão é que nós estamos condenados a produzir mais ruído que sentido. Podem deixar o material de vocês aí organizado. e aí e aí e aí Tchau. Pronto, eu posso dar sequência? Pronto, eu posso dar sequência? Muito bem. Eu vou voltar ali a compartilhar a tela, então, e aí alguém pediu aqui a questão da letra C, daí é só anotar, e nós vamos fechar ali com o exercício número 4, beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui a resposta, as respostas, né, de todas as questões aqui do exercício número 3. E o exercício de número 4. No primeiro parágrafo, o articulista contextualiza o assunto, iniciando o texto com uma pergunta. Como se expressar? Seja escrevendo, seja falando. Essa resposta é ampliada mais adiante, quando o autor passa a falar dos sábios que se detiveram no tema da boa comunicação. Qual é o efeito de sentido da contextualização? Por que o autor não entrou diretamente no assunto? Por que será que ele preferiu usar essa contextualização em vez de entrar diretamente no assunto? Qual é o efeito de sentido que isso causa? Por que será que o autor não entrou diretamente no assunto? Ele preferiu contextualizar primeiro. Nós temos aqui um questionamento, ele fez uma pergunta e ele poderia ter optado em já responder essa pergunta. Mas ele preferiu fazer uma contextualização primeiro. Qual é o efeito dessa contextualização ali para o texto? para o contexto apresentado? Alguém quer participar? Colocar aí a sua resposta? A contextualização, então, ela retarda, né? Ela adia um pouco a entrada no assunto, tá bom? Quando ele usa essa contextualização, ele está demorando um pouco mais para entrar diretamente no assunto. E claro, isso tem um objetivo, que é de justificá-lo, né? Traçando uma linha de desenvolvimento, um caminho lógico para que o leitor entenda o texto. Então, a contextualização, ela adia a entrada no assunto com o objetivo de justificá-lo. Traçando aí uma linha de desenvolvimento, um caminho lógico. Traçando aí uma linha de desenvolvimento, um caminho lógico para que o leitor entenda o texto. Beleza, então, meus queridos, eu vou fazer a chamada e aí nós vamos trabalhar um pouquinho ali na apostila, se houver tempo, ainda acredito que vai dar tempo. Eu quero que vocês peguem, já vão confirmando para mim, então, se já foi realizada na apostila de vocês, página 20. Está escrito lá, prática de escrita, artigo de opinião. Alguém confirma para mim, por favor, se vocês realizaram essa atividade? Página 20 da apostila, tá? Do nosso material de redação, nós já encerramos todo o conteúdo do terceiro bimestre e na próxima semana, realmente já inicia-se, então, o quarto bimestre, nós já vamos trabalhar com conteúdos referentes ao quarto bimestre, tá bom? Quanto vocês verificam aí para mim, chamada. Beatriz? Presente, pronto. Caio Conchon? Caio? Caio Luan? Presente. Eduarda? Eloá? Presente. Guilherme? Ítalo? João Ângelo? João Gabriel? Júlia? Júlia? Luiz? Rafael? Presente. Caio Conchon? João? Muito bem. Vocês podem confirmar aí para mim, então, se a página 20 foi realizada? Artigo de opinião. Quem pode verificar para mim? Responder, por favor. Beleza. Nós temos aqui, então, duas fotografias, né? E aqui está pedindo para escrever um parágrafo introdutório ali sobre o desperdício de alimentos. Ambas as fotos aqui, vocês conseguem perceber que a temática é essa questão do desperdício. Nós vamos fazer aqui agora o exercício de número 2, tá bom? Leia as afirmações a seguir e assinale T para tese e A para argumento. Eu quero que vocês consigam definir o que é tese, que é a ideia defendida e quando é argumento, o que foi utilizado para sustentar, para defender essa ideia. Na primeira, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, um terço de toda a produção de alimentos é desperdiçado no mundo. Nós temos aqui um argumento ou uma tese. Vocês vão pôr T para tese e A para argumento. Na segunda, conforme relatório da ONU, o número de pessoas que enfrentam a situação grave de insegurança alimentar cresceu 35% de 2015 para 2016. Tese ou argumento? E a última questão, existe no mundo um enorme desperdício de alimentos o qual precisa ser resolvido? Isso aqui é uma tese ou um argumento? Na sequência, o material está pedindo para reescrever as informações apresentadas no exercício anterior em ordem lógica, a fim de construir um parágrafo argumentativo. Lembre-se de utilizar expressões que relacionem adequadamente as informações, garantindo a coesão. Então, quando eu vou agora produzir esse parágrafo, quando eu vou tecer, costurar essas palavras, eu preciso usar aqui expressões que são os conectivos para ligar, para que ele fique com coerência, com sentido. Mas, primeiramente, vamos ver ali. A primeira questão lida, a primeira afirmativa, é um argumento ou é uma tese? Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é um argumento ou uma tese? O que vocês colocaram? Exatamente, Duda, é um argumento. A segunda, conforme relatório da ONU, aqui nós temos um argumento ou uma tese? Aqui também é um argumento. Muito bem, a Duda está respondendo ali. E a terceira, nós temos uma tese, tá? Então, aqui eu tenho a ideia e depois nós temos, então, eu tenho primeiramente os dois argumentos e aqui a terceira afirmativa, que é a minha tese, né? Que existe no mundo um enorme desperdício de alimentos. Vocês aí, como tarefa, vão reescrever essas informações de uma forma lógica, tá? Então, primeiro vocês vão colocar a tese, se quiser contextualizar, pode, e na sequência vocês vão colocar, apresentar os argumentos. Lembrando que é só um parágrafo, tá, gente? Coisa aí de quatro, cinco linhas, tá? Só organizando mesmo essas informações, tá bom? Alguma dúvida aí com essa atividade? Na semana que vem a gente retoma, tá? Eu faço a correção e aí nós já vamos começar o conteúdo do quarto bemestre. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, tá? Continuem se cuidando. E um bom restante de dia pra vocês, um bom final de semana e até a nossa próxima aula na semana que vem. Beijos, fiquem bem, se cuidem. Um, 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 um.